A inauguração foi realizada com a presença de autoridades, médicos, apoiadores. O Hospital do Câncer de Pato Branco atualmente atende de 35 a 40 pacientes de toda a região por dia. Com o novo equipamento, permite dobrar os atendimentos, pode chegar até 70. Nós estimamos que possamos dobrar a nossa capacidade de atendimento aqui do hospital. Como é um tratamento que tem menos tempo de máquina, a possibilidade dele se movimentar ou de haver um erro de alvo é menor. Então, isso melhora em termos do alvo que é atingido. E também, com a precisão maior, a gente consegue diminuir a nossa margem de tratamento. Ou seja, tratar o mais próximo possível o tumor. Então, com menos tecidos normais no trajeto ou no entorno do tumor. E aqui, na região, é a única máquina que dispõe dessas tecnologias. Estamos muito felizes pela concretização e instalação permanente desse equipamento acelerador linear. Que vai trazer a população que é atendida por este equipamento, trazendo benefícios enormes. Principalmente, no que confere a tratamento médico radioterápico. Por quê? Porque diminui o tempo de tratamento. Porque os raios são direcionados exatamente em cima do tumor. E, além disso, o conforto que ela traz para este tratamento sem efeitos colaterais. A máquina vai permitir outras modalidades de tratamento. A radioterapia de intensidade modulada, que é o popular IMRT, que se chama IGRT. E vai possibilitar também fazer terapia de arco volumétrico. No caso do equipamento do área, chama-se RAP-ARC. Que possibilita um tratamento mais rápido, mais preciso. E com menos efeitos colaterais ao paciente. O acelerador linear foi importado, é de alta tecnologia. E vai auxiliar no tratamento dos pacientes com câncer. Se Deus quiser, ele vai, há de salvar muitas vidas. Então, parabéns a todos aqueles que se envolveram aqui. Foi da Itaipu, foi uma ordem direta na época do presidente Michel Temer, para que Itaipu fizesse algo inédito. Que era aportar um recurso, a pedido nosso, para pagar um aparelho de tal importância como esse, no valor de hoje 1 milhão e 250 mil dólares. Que hoje daria, eu acho que mais de 7 milhões de reais. O acelerador linear é uma conquista de anos de batalha. É um marco histórico. Porque nós estamos aqui desde 1997, trabalhando nesse sonho. O nosso sonho era aproximar o tratamento de câncer. E desenvolver o tratamento de câncer. Hoje nós temos aqui os 5 serviços. Serviço CACOM, são os 5 serviços principais da oncologia. Então, para nós, marca um divisor de uma evolução muito grande no tratamento de câncer na nossa região.